Moça, você é louca! Olha o que essa maluca tá brincando, meu! Que isso, mulher? Você é louca! Sensaciona louca! Você é louca! Não rela nela! Não, você é louca! Não! Só beijo pra mim! Não rela nela! Eu preciso dessa extrema! Não, volta aqui! Não, volta aqui! Olha aqui! Olha lá! Olha agora! Vocês vão ver o que vai acontecer aí! Vocês vão ver! Por favor, deixa eu te atrasar! O que é isso? O que é isso? Isso é louca! Você é louca! Não tem banheiro aqui, não? Não! Não tem banheiro! Eu não achei banheiro! Eu tô atrasada! O que é isso, mulher? Sai daqui! Olha o respeito! Pera aí! Não olha pra essa louca! Pera aí, amiga! Não vai ajudar coisa nenhuma, não! Pera aí! Eu tô atrasada! Você tá entendendo! Eu tô nem aqui! Olha agora! Olha agora! Não, gente! Pera aí! Filha, vai se trocar na... Eu tô nem aí! Quem é você? O que é isso? Não, gente! Eu tô atrasada! Não, gente! Pera aí, gente! Ai, que louco! Ela já tá louca! Ó, mais uma vida! Vocês vão ver o que vai acontecer! Oi, tudo bem? Olha o que ela vai fazer! Tá louca! Passando? 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 Passando... Tudo... Tira contra a mente! Você tá colocada! Seis... Sensacional! E... Você tá pegando... Foi! Pra trabalhar! Pra conseguir esse emprego! Você fazia aqui? Com saia? Só saia? Só! Isso! Fecha! Bem bolada! Bem bolada essa pegadinha! Bem bolada! Bem bolada! Não! Não! pelo amor de Deus me encerra, minha filha. Ê, beleza, nesse domingo, hein, minha amiga? Ó, me ajuda. Você passa o binho aqui e faz assim, ó, porra. Cara do camarada, meu amor. Isso, vê que ele ficou bom, assim, eu não vou lá, Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.